Opa, vem cá, tá estudando para o concurso da PM São Paulo e quer aprender a dominar a matemática para passar no concurso mais rápido? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Mas Marcão, mas isso é possível, né? Já vem aquela puguinha, já vem os mantras, já vem aquela tempestade na cabeça do aluno. Mas Marcão, mas isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, que é a nossa metodologia de ensino, como o nosso aluno Elton teve. E olha o que aconteceu com ele. Vamos lá. Olha aqui o relato do nosso aluno Elton. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática. E o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura, hein? Agora sou PM São Paulo. Então isso aqui realmente é o nosso combustível. E eu estou mostrando para você que é possível sim passar no concurso da PM São Paulo. Mas isso só foi possível porque o Elton seguiu a risca à tríade do método MPP. Mas Marcão, que parada é essa, né? O que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Tríade do método MPP. São três simples técnicas que regem o nosso método. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática na PM São Paulo em apenas seis semanas. Mesmo que você não tenha base ou bloqueie em matemática. Então aqui é de verdade. E num curto prazo de tempo você consegue já ver o resultado. Você já consegue acertar as questões em apenas seis semanas. Legal? Mas isso, como eu falei, só é possível por causa dessas três técnicas. Cada uma delas tem uma função muito importante dentro do método que eu vou falar agora para vocês. Então se liga na missão. Primeira, segunda e terceira técnica. Primeira, segunda e terceira técnica. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? Vamos lá. Com a primeira técnica você vai aprender a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Então a primeira coisa que você aprende no curso da PM São Paulo é interpretar. Legal? Qual é o próximo passo, Marcão? Resolver. É isso aí. Primeiro interpreta, depois resolve. Então o próximo passo é resolver. E você vai aprender a resolver as questões com a segunda técnica. Com a técnica R. Através da técnica R você vai aprender os bisus. As malandragens de prova que vai fazer você ficar na frente da concorrência. A vida toda você estudou pelo jeito errado, pelo jeito tradicional, que não te ensina o principal. O que é o principal? É o macete. É a malandragem. Por quê? Prova é tempo. Às vezes você consegue resolver a questão pelo jeito tradicional, só que você leva aí 4, 5, 6 minutos. Você já está fora. Então aqui é a malandragem. Aqui você vai aprender as malandragens de prova que vai fazer você ficar na frente da concorrência. E posso te falar aqui com firmeza que se você seguir o passo a passo, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. Tá legal? O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então de tanto você aplicar ali a técnica, num curto prazo de tempo você já vai estar detonando. E a terceira técnica é o nosso diferencial. Técnica 20-80. Dentro do curso você já vai sentir isso. 20% de teoria e 80% de exercício. Aprender mais na prática do que na teoria. E você seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Simbora. Primeira questãozinha na tela. Hoje é só a questãozinha da PM São Paulo. Tá? A questãozinha da MUNESP, da PM São Paulo. Pra você sentir o clima, pra você sentir que o método realmente funciona. Então vamos lá. Primeira questão na tela. Caneta e papel na mão. Sem quiri-quiri corococó. E simbora. Então vamos lá, família. Começando aqui a parada. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. 50 neles. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego. E selecionou 35% deles para realizarem uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados. Então o número de candidatos contratados foi... Então família, já identificamos aqui que a questão é sobre porcentagem. É uma questão clássica de porcentagem. Você já analisou aqui a questão. E já identificou aqui os percentuais. 35%, 15%. Então se tem percentual, a questão é de porcentagem. Então primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Primeiro interpreta. Depois resolve. Pra resolver, já entra em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então através da técnica R você aprende a malandragem. A forma correta de se resolver essa questão. Então pra resolver essa questão de porcentagem. Que tem muitas informações. O bisu é você utilizar aqui... A técnica da ramificação. Vou abreviar aqui. Ram. Ramificação. Ram de ramificação. Ramificar para organizar. Beleza? Você já vai entender isso tudo quando eu começar aqui a resolver a questão. Primeira coisa. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Então nessa questão de porcentagem. Nós vamos utilizar a técnica da ramificação. Pra organizar o problema. Então vamos lá. Metendo a mão aqui ó. Colocando no papel ó. Pra você entender. Ó. Foram enviados 1.200 currículos. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ramificar. Por quê? Desses 1.200. Teve uma galera que foi selecionada pra fazer a prova. E teve uma galera que não foi selecionada. Então eu vou ramificar ó. Galera que fez a prova. E a galera que não fez a prova. Ó. Ramificar pra organizar. Então já ramifiquei. Né? Tem a galera que fez a prova. E a galera que não fez a prova. Ele tá falando. Né? Que foram selecionados 35% deles para fazer a prova. Então eu vou pegar aqui ó. 35% de 1.200. Aí vai rolar agora uma continha. Qual é o bizu pra fazer essa continha sem sofrimento? Pelo método MPP. Aí tem duas situações que você pode utilizar. Multiplica tudo e volta duas casas. Ou corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então quando você tiver essa continha. Eu vou fazer essa continha. E tiver muitos zeros. Você aplica a outra regrinha. Né? Que fica mais fácil. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Ó. Então se tem no mínimo dois zeros. Você vai aplicar esse bizu. Corta dois zeros. Tchuk. Tchuk. E multiplica o que sobrou. Ó. 35 vezes 12 vai dar 420. Beleza? Então fizeram a prova 420. Não fizeram a prova. Se ele perguntasse. Seria 1.200 menos 420. Que vai dar 780. Então ramificar para organizar. Só que aí ele falou o seguinte. Que desses que fizeram a prova. Teve uma galera que foi contratada. Então já sei que tem uma galera que foi contratada. E tem uma galera que não foi contratada. Para o problema. Interessa os candidatos que foram contratados. E ele fala ali que foram 15% dos que fizeram a prova. Então eu vou pegar aqui. 15% De quanto? De 420. Como não tem dois zeros para cortar. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar outra regrinha. Multiplica tudo e volta duas casas. Então 15 vezes 15 vezes 420 Vai dar 6.300 Voltando duas casas vai dar 63. Então quantas pessoas foram contratadas? 63 pessoas. Então olhando ali as opções de gabarito letra D. Beleza? Não tem dois zeros para cortar. O que você vai fazer? Antes de abrir o berreiro já estou te falando. O que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo. E vai voltar duas casas. Legal? Então gabarito letra D. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Só questão. Só questãozinha da APM. Quase que não sai aqui. Só questãozinha da APM São Paulo. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. 2,50 neles. 2,50 neles. Como pode ser observado na figura a seguir. O gráfico apresenta a distribuição de tempos de serviços prestados a determinado estado por um grupo de servidores públicos. Está incompleto, pois não consta o número de pessoas que prestam serviços há 19 anos para esse estado. Aí todo mundo está vendo ali que o gráfico está incompleto. A parte em branco, em branco, ela está incompleto. Deixa eu sair daqui para a gente continuar. Sabendo-se que a razão do número de servidores que prestam serviços há 20 anos para o número total de servidores desse grupo é 2,50 neles. Conclui-se, conclui-se corretamente, que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de... Então aqui, família, a gente tem duas situações, né? Tem o gráfico e tem a palavra razão. Aí você já está cascudão, né? Você que nos acompanha já está cascudo nessa parada. Questão que deu a razão, né? Interpretando aqui, apareceu a palavra mágica, razão. Então é um probleminha que deu a razão. Você já identificou. Técnica R. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? Qual é a malandragem? Aí lá no nosso curso você vai aprender, pô, estudar, revisar e exercitar. Aí você vai aprender o mantra, pô. Qual é o bizu para resolver esse tipo de questão? A questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, molezinha. Agora, cuidado na hora de você montar a razão. Por razão entre quem? Aí você tem que obedecer a ordem do problema. Razão entre a galera que presta serviço há 20 anos e o número total de servidores. Então vai ficar aqui, ó, A sobre T é igual a 2 sobre 5, tá legal? Lembrando que o A, vou até colocar aqui, o A, ele está representando a galera que trabalha há 20 anos. Então aí ficou fácil, questão que dá a razão, já montei aqui, razão é uma divisão. Coloco o K que vem a solução. Então vai ficar A é igual a 2K e T é igual a 5K. Só que vamos lá, olhando aqui, né? Vamos lá. Analisando aqui o gráfico, eu só tenho, né, aqui duas informações. Eu tenho aqui a galera que trabalha há 18 anos e eu tenho ali a galera que trabalha há 20 anos. Então quantas pessoas trabalham há 20 anos? Tá aqui, ó, 160. Então o que eu vou fazer aqui, ó, 2K é igual a 160. Então K é igual a 160 divididos por 2. K vai ser igual a 80. Então através dessa análise eu cheguei ao valor do K. Cuidado, né? A galera tem mania ali de somar tudo e igualar alguma coisa. Não, aí tem uma interpretação. Qual é a informação que eu tenho do gráfico? Eu só tenho ali a galera que trabalha 18 e a galera que trabalha 20. Então eu vou usar a informação, né, da galera que trabalha 20. Por quê? Eu posso montar ali uma equação. Então 2K vai ser igual ao quê? A 160. Por que é igual a 160? Porque 160 é a galera que trabalha 20 anos. Então aí eu consigo matar o problema. O A eu já tenho, né, que é 160. O T tem como eu descobrir? Tem. É só multiplicar 5 vezes 80. 5 vezes 80 vai dar 400. Então eu já sei, né, que tem ali no gráfico 400 pessoas. Aí eu consigo matar. Ó, a 20 anos, 160. A 18 anos, 30. E aqui é a galera que trabalha 19 anos. Que é o que está em branco. Então é só eu somar. Então se eu somar aqui todos esses setores, isso aí tem que dar 400. Então se eu somar ali a galera de 20 e a galera de 18, vai dar 190. Então 19 anos vai ser 400 menos 190. Que vai dar 210. Então a galera que trabalha há 19 anos, tem 210 servidores. Olhando ali as opções, gabarito, letra Bravo, marca o V da vitória, e vai ser feliz. Sempre cai uma dessa, tá? Na prova da PM São Paulo. Então é uma questão muito rotineira. Que sempre cai na prova, tá? E não deixe de baixar o material. A Suelen está colocando aí baixo material. Para você acompanhar. E para você que ficar até o final, ainda vou te dar um presente. Vou te dar o resumo da aula. Então fica até o final. Porque eu vou te dar o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Beleza? E vamos lá. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Cinco então neles. Uma máquina trabalhando 5 horas por dia produz um lote de peças em 3 dias. Para que o mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é de... Então família, questãozinha de regras de 3. Questãozinha clássica de regras de 3. Pô Marco, como é que você sabe? Idéia de comparação. Idéia de comparação. Para achar esse tempo, eu tenho que comparar. Para poder calcular o tempo, eu vou ter que fazer a comparação. Então se rolou comparação, se vai rolar uma comparação, a questão é de regra de 3. E para resolver uma questãozinha de regras de 3, eu vou aplicar aqui a regra dos sinais. Eu vou aplicar aqui a regra dos sinais. Então olha como é fácil. Vai rolar aqui a comparação entre as grandezas. Trabalhando 5 horas por dia, a máquina leva 3 dias. A pergunta é a seguinte. Quantas horas por dia essa máquina tem que trabalhar para entregar esse mesmo lote em 2 dias? Aí eu vou aplicar a regra dos sinais. Qual é o bisu? Sinais. Se os sinais forem iguais, eu multiplico cruzado. Se os sinais forem diferentes, eu multiplico em linha. Então, iguais, cruzado, diferentes em linha. Então vamos lá. Eu quero produzir esse lote em 2 dias. Ou seja, eu quero produzir esse lote em menos tempo. Então vamos lá. Para produzir esse lote em menos tempo, eu preciso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo para o tio Marcão. Vamos botar o tic-tac para funcionar. Esquece esse negócio de seta que você aprendeu a vida toda. É o que eu estou falando. É o jeito tradicional. É o jeito errado. O jeito errado é para você passar no concurso. Aqui não é colégio. É concurso. É competição. Então você tem que ter macete. Então eu estou te dando ferramentas. Você trabalhou menos horas. Você quer fazer o lote em menos tempo. Perdão. Em menos tempo. Se você quer fazer o lote em menos tempo, você tem que trabalhar mais ou menos horas por dia? Pô Marcão, tem que trabalhar mais. Então matamos aqui a questão. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar em linha. Aí olha como é fácil. Vou multiplicar em linha. Vai ficar 2 vezes x é igual a 5 vezes 3. 2x igual a 15. x igual a 15 divididos por 2. x igual a 7,5. Então o que significa esse 7,5 horas? 7 horas e 30 minutos. 7 horas inteiras mais metade de uma hora. Ou seja, metade de uma hora é 30 minutos. Então gabarito letra B. E sem lero lero, sem quiri, quiri, corococó, se você quer aprender mais macetes iguais a esse para dominar a matemática, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Saiu mais um edital para PM São Paulo. Não perca tempo. Porque, cara, milagre não existe. Ainda mais em matemática. Olha o que você vai levar comprando o nosso curso. você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico. A novidade, você vai levar um curso de língua portuguesa. Obviamente, você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Aqui não tem essa maluquice de jogar o conteúdo e não dar o respaldo para o aluno. Aqui, você não está sozinho. E, além disso, você vai levar seis bônus exclusivos. Você vai levar um centro de treinamento de provas de português, um curso de exercício de matemática, tudo focado na BUNESP. Um curso de exercício de português, onze simulados. Deixa eu sair daqui. Vai levar um e-book e vai levar um cronograma de estudos. Aí, a quantia de padaria. Marcão, qual é o valor do investimento? Se você somar tudo que nós oferecemos, se você for comprar separadamente, seu curso sai por mais de dois mil reais. Mas, hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de 33,82. No cartão de crédito, você pode parcelar em até doze vezes ou 327 no PIX. Beleza? Se você comprar no PIX, você vai pagar esse valor. Aí, fica a seu critério. Você pode comprar no PIX ou você pode comprar no cartão de crédito. Lembrando, no cartão de crédito, é em até doze vezes. Tá legal? E o valor dá menos que uma PIX aí do final de semana. Mas, aí, é de cada um. E esse é o melhor presente que você pode dar para você mesmo no final de ano. Tá legal? Porque a única coisa que ninguém te tira é o quê? A educação. O estudo. Beleza? Tá legal? Suelen está colocando aí o link para você que está assistindo depois. Colocamos também tudo aqui na descrição do vídeo. e qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do telefone da Suelen, que ela também deixa aqui na descrição. Beleza? E vamos que vamos para a próxima questão. Vamos lá. Cinco então neles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma pessoa foi a uma livraria e escolheu três livros. Um de romance, de aventura e outro de ficção. Porém, por motivos financeiros, decidiu que levaria apenas dois deles. Se comprar o romance e o de aventura, pagará 53 reais. Se comprar o de romance e o de livro, pagará 58 reais. E se comprar o de ficção e o de aventura, pagará 55 reais. O valor dos três livros juntos é... Então, família, é um probleminha clássico envolvendo equações. Você lendo ali a questão, você já percebeu ali que tem a necessidade de montagem de equações. Então, sempre que você tem essa necessidade, você está diante de um problema. Beleza? E para resolver um problema, nós vamos utilizar a técnica TTE. O que significa TTE, Marcão? Transformando textos em equações. Então, agora a gente vai passar para a linguagem matemática. A gente vai tirar do texto e passar para a linguagem matemática. Como é que a gente passa para a linguagem matemática? A gente vai utilizar as equações. Então, está aqui. Primeiro, se ele comprar o romance e um de aventura, ele vai pagar R$ 53,00. Então, R mais A igual a R$ 53,00. Já montei a primeira equação. Se ele comprar um de romance e um de ficção, ele pagará R$ 58,00. Então, romance mais ficção, R$ 58,00. E se ele comprar um de ficção e um de aventura, ele vai pagar R$ 55,00. Ficção mais aventura, R$ 55,00. Então, sem trocar muita ideia, já vou te dar logo o caminho. Como ele quer aqui os três, o valor dos três livros juntos, o que você vai fazer? Você vai somar tudo. Sempre que você se deparar com esse cenário, três equações e ele pedir o valor dos três juntos, das três variáveis juntas, você vai somar tudo. Olha o que vai acontecer. Vou somar tudo. R mais R vai dar 2R. A mais A vai dar quanto? 2A. E F mais F vai dar 2F. E isso tudo, se eu somar ali, 53 mais 58, 53 mais 58 mais 55, vai dar 166. Então, vamos lá. 2R, ou seja, dois livros de romance mais dois livros de aventura mais dois livros de ficção vai dar 166 reais. Só que ele está querendo um livro de romance, um livro de aventura e um livro de ficção. Então, para você chegar na resposta, basta você pegar essa equação e dividir por dois. Aí, um livro de romance mais um livro de aventura mais um livro de ficção. Vai dar 83 reais. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra D, marco, V da vitória. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula e como prometido eu vou deixar um presente aqui para você. Eu vou deixar aqui o resumo da aula com todas as minhas anotações. Para você pegar o resumo dessa aula, basta você entrar no grupo VIP da PM São Paulo. Tasso, ele vai deixar aí o link. É só você entrar no link porque vamos disponibilizar lá o resumo para você. Beleza? E é isso aí, família. Nunca desista do seu sonho. Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. A temática aqui para passar. Tamo junto. Abraço. Valeu. Fui.